A nossa equipe se encontra aqui na região da usina Santana. Uma ossada humana foi encontrada aqui nesse terreno. A gente percebe que é o crânio humano, inclusive já confirmado pela perícia, que é realmente uma ossada humana, olha aí. Mas aqui a gente pode ver ali, olha, o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. O fêmur está ali, olha, a gente percebe aí. E aqui, ainda, olha, é possível ver vestes, olha só. Aqui, uma sandália, olha, uma sandália, com certeza a sandália pertencia a essa pessoa aí, que hoje está só a ossada encontrada aqui por perito da Polícia Civil do Estado do Piauí. É uma ossada humana, não dá para saber qual é o sexo e nem o tempo ainda. O tempo que essa ossada se encontra aqui. É, exatamente, mas deve ser questão de meses. Tudo é recolhido agora, olha só, osso por osso, para ir para o Instituto de Medicina Legal da capital do Estado do Piauí. Tem uma parte queimada, a gente percebe que tem uma parte queimada, porque depois que esse corpo foi desolvado aqui, com certeza aqui foi queimado, olha. A região está queimada, olha. Portanto, os peritos aqui na região da Usina Santana encontram uma ossada humana. E a TV Antena 10 chega junto.